Fim de semana vem com duas confirmações de novo coronavírus em Cordeiro. Em Bom Jardim aparece mais um caso confirmado. Em contrapartida, três pessoas são curadas na cidade. Polêmica gerada através da barreira sanitária de Cordeiro. É o que você vai ver a partir de agora no Jornal do Interior. Boa noite. Neste sábado, a Prefeitura de Cordeiro confirmou o primeiro caso confirmado de novo coronavírus na cidade. Infelizmente, é a notícia de informar vocês que há um paciente com coronavírus confirmado no nosso município, no município de Cordeiro, a qual esse paciente se encontra em isolamento com os cuidados que estão em saúde. Paciente este que veio de outro município, até bem distante de Cordeiro, na qual a empresa que lhe perseguiu escolheu o material, liberou ele para vir de sua residência, envolvendo um carro particular, não teve contato com ninguém, imediatamente se tirou o sintoma, se isolou junto aos seus familiares, se ficou isolado e com assistência da Secretaria de Saúde do nosso município. Peço mais uma vez à população, estamos tomando todas as medidas preventivas para que evite, ou que se chegar em menos potencial possível, esse vínculo à cidade. E peço a você, cidadão cordenense, as famílias cordenenses, permaneça em casa, só saia se necessário for, estou participando das barreiras sanitárias. E veja na entrevista, pessoas indo passear para ver familiares que em outro município, ele pode ir transportando para ele, para os familiares dele e para a população no geral. Então evite a visitação, só saia se necessário for, se muito necessário, o vírus existe aí, está matando muita gente no mundo, no país inteiro, em casa em Manaus e agora chegando próximo da cidade. Então peço mais uma manipulação. Trabalho preventivo. O poder público vem fazendo o seu trabalho, dia e noite, com as barreiras fiscais, com as barreiras sanitárias, higienizando a cidade todinha, fiscalizando o comércio. Agradeço ao comerciante a compreensão de vocês e peço que seja mais rigoroso ainda no uso da máscara, higienização da mão, no álcool gel. Então tudo que for necessário, tudo que for possível para a gente prevenir esse tal maldito vírus em nosso município. Pois é, e na tarde de hoje, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o segundo caso de infecção pela Covid-19 na cidade. Os casos confirmados aguardam a contraprova. Ao longo foram feitos, ao todo, melhor dizendo, foram feitos 20 testes na cidade de Cordeiro. E em Bom Jardim, mais uma pessoa contraiu a infecção. Porém, três pessoas foram curadas. As informações são de Marlon Jardim. Olá Kevin, olá você que está assistindo a TV Interior. A gente está aqui no município de Bom Jardim para trazer atualizações sobre o Covid-19 aqui na cidade. Nós temos aqui registrados na cidade mais um caso positivo. Foi para cinco, então, o número de casos positivos. tendo oito casos negativos aqui na cidade. No total de 22 casos testados, com nove pessoas aguardando o resultado do teste do Covid-19. Outra informação que a gente traz para você também, a Secretaria de Saúde passou para a gente através da Carol, e já agradecendo a Carol pelas informações que tem nos passado, é que, por meio da Vigilância em Saúde, informa que há três casos recuperados aqui no município de Bom Jardim. Então, no cômpito desse informativo aqui de cinco casos positivos, três já estão recuperados. E a dúvida que as pessoas têm em relação a isso, é que esses cinco casos positivos estão na tabela e não diminuíram com os três casos que foram registrados como confirmados em Bom Jardim. Mas, segundo a Carol, esses casos não vão sair do caso positivo, então, se computa aqui. Que aqui em Bom Jardim ainda tem dois casos em recuperação, sendo que três já foram recuperados. Quero mais uma vez aqui agradecer à Prefeitura de Bom Jardim por nos passarem as informações em nome da Carol, da Vigilância Sanitária. E agradecer a você aí, Kevin, também pela oportunidade de trazer notícias aqui da cidade de Bom Jardim para a TV Interior. Sua segunda casa é aqui. Kevin, voltamos com você. Desde sua implantação à barreira sanitária que fecha os acessos à cidade de Cordeiro tem gerado uma polêmica. A reportagem é de Gilvã Maurício. Bom, pessoal, acabei de ser impedido de passar na barreira sanitária de Cordeiro. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte. Estariam os organizadores da barreira sanitária fazendo um bom trabalho? Eu reconheço que a barreira sanitária é um trabalho importante de prevenção contra a Covid-19. Porém, o que eu estou enxergando é que não está sendo feito um bom trabalho. O trabalho não está sendo bem feito. Por quê? Vou dizer para vocês por quê. Porque o horário em que a barreira sanitária está colocada ali, ele finda, tem findado por volta das nove e meia da noite. Esse é o horário que tem findado. Nove e meia, dez horas, para ser mais preciso. Só que depois das dez está liberado. Se é para prevenir, se é uma barreira de prevenção, essa barreira deveria estar ali 24 horas. Porque não adianta me proibir de entrar em Cordeiro em um horário mais cedo e depois das dez está liberado para mim entrar. E outra coisa, a barreira só está impedindo moradores de Cantagalo adentrar na cidade de Cordeiro. Os moradores de Cordeiro estão livres, com passe livre para entrar na cidade de Cantagalo. É essa a pergunta que eu faço. Quer dizer que o caso de Covid-19 está concentrado em Cordeiro. E as pessoas de Cordeiro podem vir para Cantagalo. E as pessoas de Cantagalo que não estão contaminadas com Covid-19 não podem passar para Cordeiro. Nós passamos ali, justificamos que estávamos indo de passagem na cidade e que iríamos em sentido à Cachoeira de Macacu. E mesmo assim nós fomos impedidos. Mesmo com documento, mesmo com papel de liberação, mesmo com tudo isso, nós fomos impedidos. Mais uma vez, quero ressaltar. O vírus tem horário para contaminar as pessoas? Ele tem horário? Quer dizer que o vírus só atinge as pessoas de nove horas da manhã até as nove horas da noite? E depois das nove horas da noite, está liberado? O vírus vai dormir? Seria isso? Seria basicamente isso? Senhor, as autoridades de Cordeiro, fica essa a minha pergunta para vocês. Tomando a matéria de hoje mais cedo, eu fui impedido de passar aqui, indo para Cordeiro. Bom, a barreira sanitária está aqui. Mas cadê as pessoas que trabalham na barreira sanitária? Vocês não acham que essa barreira sanitária deveria estar trabalhando 24 horas, se a função da barreira sanitária é prevenir as pessoas da contração do Covid-19? Então se é prevenção, eu acho que as pessoas deveriam estar trabalhando aqui 24 horas. Nós fomos impedidos de passar aqui mais cedo. Nós não podíamos passar. Eles não deixaram a gente passar. Seguiam nossa viagem. Nos impediram. E agora cadê? Agora todo mundo pode passar, tanto lá na chegada de Cordeiro, vindo de Friburgo para cá no Trevo, quanto aqui, vindo de Cantagalo, próximo à entrada da Lavrinha, está aqui. Não tem ninguém. E o horário, se eu não me engano, determinado. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando alguma coisa a mais aqui. O horário, se eu não me engano, é de 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. E como vocês podem ver, não tem ninguém aqui. E o horário agora é 7 e alguma coisa. É menos de 8 horas. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Em um boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena, a mesma confirmou o primeiro caso de novo coronavírus na cidade. O mesmo está sendo observado na unidade hospitalar. De acordo com as informações da Prefeitura, os casos que são suspeitos na cidade e esse que é confirmado, vieram do Hospital do Câncer, em Barretos. A gente lembra que a Prefeitura tem um convênio com esse hospital. E uma última notícia. Hoje saiu o auxílio emergencial para quem não tinha indicado dados bancários à Caixa Econômica Federal. No centro de Nova Friburgo, a fila para quem estava guardando o dinheiro, estava em busca por esse auxílio, foi gigante. E chegou ao encontro das ruas Monte Líbano e Augusto Spinelli. Bom, o Jornal do Interior fica por aqui. Outras informações e notícias você encontra em nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode encaminhar a sua sugestão de pauta crítica e comentário para o nosso WhatsApp e também as nossas redes sociais. Lembrando que a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Obrigado mais uma vez. Tchau e boa noite. Bom início de semana. Tchau.